Ok, DJ D-8 Já estou presente, desde que me entende Os Babilônia, a madre treta DJ D-8, o dono milagre Te fale mais, fale mais Te fale mais, fale mais Te fale mais, fale mais E novamente, já me entende Muitos pensaram que basei Tão consciente que regressei e não aiei Mão que briga é um troco ativo Muitos querem ver, os Babilônia, ouvir Não é preciso fazer união pra sermos buê Somos pouco, mas a bater Não gostamos de receber palmas Mesmo assim, nós somos bem mau Tome grande, nós não mais amo E mais inspiração, nunca me chamo Habitat, tropa treinado Quem tentar será derrotado E buê de guindade Não gostamos de confusão Quem procura achar solução Se não tiver solto, vai pro caixão Não queremos saber de guerra Quem confundir vai embaixo da terra Nunca tô pra mim, mas sim pra Angola Se não contiste o couro, então olha O couro, então olha Fale mais Boca e Si, fale mais Nevinete, fale mais O que brilha, fale mais Habitat, fale mais O Mãe da China, fale mais O Distrat, fale mais O Sidonho, fale mais Moba Kilson, fale mais Agamal, fale mais Babilôs E Si P, foi gostoso O DJ que eu botei moço O instrumental que é muito bom Igual Tatis mostrou o dono Tataliton Para o instrumental batem palma Pus Babilônia pelo respeito Manda a China, mete direito Sem preconceito Toma a life com a postura Eu sou bom na literatura Também sou Babilônia em altura Me sinto que já sou capaz O resto são nossos rapazes Eu não sou o rei, sou vosso sopa Manda um beti, eu assumo os colobos Quem é Zipi? Com o Sidonho Manda um galo Tica-mum Tropa, dois, três Um monte e um Nevinete, que tudo bem Não vou te esquecer Manda o tal e já se foi E tá doer Sexta-feira vou pro Moçúrio Fazer coragem Esquecer que bolo Não sou lavado Nem me Tá eu sempre igualado Eu vou treinado Vou treinado Fale mais Governão Fale mais Nando Power Che, fale mais O João Canga Fale mais Igortá Che, fale mais A Nassá Fale mais Português Che, fale mais O Delinho Fale mais Pega a foto Che, fale mais A D.K Fale mais Tá pequeno Não me sinta nem super boco Mas mesmo assim Se eu tô com o pé de choque Ele foto no tatequeio Vamos rebentar Che, não queio É bilim Passar trocão E se no ringue O Mojitinho já se foi A Babilânia tá sentindo Osso na pele Confirma ali João Vara Nasceu ser ele Nem casa dele Vim pra espantar Com a multidão Dom pra quatro E meto no chão Eu não sou o que as pessoas dizem Mas sim que eu sinto Sou um troco difícil Brinco com o duro feira A bravura da nova era Desde que você foi bonito Che, fui sempre assim Desdipitando Sou troco até de tipo veneno Mocidone Meto e meto Passar na santa Seribão e tom Culto com o duro Que é muito bom Fala em mais Pinta Fox Fala em mais Puto H Che, fala em mais Gilmão Vara Fala em mais Juritão Galho Che, fala em mais Aí o Cais Fala em mais Dica Mu Che, fala em mais O Timula Fala em mais O Tibu Che, fala em mais O Dupey Fala em mais O Lucilson Que é tão fácil dizer Sou vivo Culto com o duro Recreativo CCL Pura cadeia Alguns curtiram Poco e lá fora E muitos comentam Amo de encumplir Não aguento Tiro o cobel E lança a falha Não tem sim Você não meia Empurra e sempre Nos combate Teste tropa quente Apelo de um Ampisei me dê Elas cheiram Só pra me ver Que na xixi Nossa quebrada Quer tentar levar A pancada Mas não é de nada A mãe baba Nos proteger Chama Jay Vou falar o barulho E eu aguento Os borrachos Tão bombizando Tropa quente Nem vendo A cara assim no terreno Vencer a baba E só que veremos Fala em mais Ikea Fala em mais Gota Beco Fala em mais O Mambenas Fala em mais Nero Young Fala em mais O Mantorra Fala em mais Gota Romeu Fala em mais O Macedo Fala em mais O Zebulo Fala em mais Jagadabia Fala em mais Cara feia Sou Jay-Zip O mais puro Estou licenciado No produto Ele como eu Não se encontra Se Deus é pro mim Ninguém é contra Mas é crime Falece é altura Pensa de que eu ando A procura Os bafes nem Sou fila xista Tem qualquer um Os combatentes Podem sabem que Somos quietos Goiás é muito quente Na nossa piada Eu acho pra ninguém Mas a verdade Tem que ser dita Tem uma leite Então senta aqui Quem muito fala Pouco faz Abraço vai para os meus pais De me destruir Ninguém é capaz MD Babi Tem um ditário Que diz assim Tudo que tem Princípio E tem fim Uma loucura Este é o teu Já se foram Batalhas Vecidas Mas nem tem nada Nada de bandalha Sem peso no topa Juro que eu faço O que quiser Mas não posso Ser algo também Estudar para um dia Ser alguém Deu-me acreditar a quem nos fez Caminho tá aberto mais uma vez Fale mais Tipa U Fale mais O Peitá Che fala mais DJ Cus Fale mais Homem do mal Che fala mais Lintambaya Fale mais O Giovanni Che fala mais O Tileu Fale mais O Goipi Che fala mais Aí o Zebra Fale mais No mercado chegou a voz Que vale tesouro Eu sou raro a fazer um coro Eu sou um Mas tipo Sou 10 E como vejo Desde Pi Levo preso em forma de ramos Terrence todo E todo E nós vamos Muita dama De meta Chora Trope MD Que dá zupadora Sei que muitos Serão soltados Na ministria Priva o Hugo A carga na via Muita estrada Tá tabutado Entrou em dia Saúde lotado Fico mal Sei que quando lembro Que um tropa foi Que eu fui uma limonha de boi Não sou o estado Nem o mais puro Só a prova Que sou seguro Do futuro Equipe do culto do plano O sotaque é sempre americano Sou angolano de raiz Comendo Estou contento No que eu fiz Na machista Vem rebolar Poder o foda Que vai bailar Antiguidade Eu gosto Amor a cultura Do meu rosto Infatal Aí o tropa Tá legionário Trope dance A alma sobe Mas não acaba Boca que tu fale Trope equipada Fale mais Lala e Vip Fale mais O Tadraque Fale mais O Brevador Fale mais Carabuó Fale mais Gente da mota Fale mais Pada lote Fale mais O Tupanto Fale mais XMD Fale mais O Babilônia Fale mais Os querem mais São esses tropas O Babilônia O Babilônia O Babilônia O Babilônia O JCB O Babilônia Svile Asi Ben Babilônia Ok DJ D8 A CIDADE NO BRASIL